É uma coisa, é um grande tamanho, pode cortar, é um pouquinho menor né, 377. Música Agora é o caso de não. Ele pega o rosto lá. Por favor, queijo... Vamos lá! Qualquer coisa é amanhã, então... A CIDADE NOVA 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 PEDRO O CIDADE NOVA WE HAI LOÇA O CUSTO DE LOCAÇÃO COMO CUSTO BENEFÍCIO esse é o benefício só a energia que está gastando a energia de vocês e aquele barulhinho o tempo todo esse vai ser mais forte, mas vai ser mais rápido não, falando pros vizinhos essa aqui eu estava lá, eu estava escutando você queria comprar aquele esse pequenininho pra ela agora não foi agora vamos chiar mas agora a gente vai ver o resultado vamos lá esse vai vou fazer o teste vamos lá vamos lá o o vai lá né a ó Obrigado.